No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo. Rigorizada, hoje temos a informação, o reforço Carbagio chegou em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, pra fazer aí a sua assinatura com o Grêmio, é isso mesmo. Mas antes de começar esse vídeo, quero lembrar pra vocês aí, gurizada, que o vídeo é patrocinado pela Bet7k, nossa casa de apostas sensacional. E lembrando que eles estão com uma promoção incrível, tá galera? Além de vocês depositarem aí no seu primeiro depósito, vocês têm um bônus de 100%. Além disso, nas suas apostas acima de R$31, vocês já vão ganhar um ticket pra participar dessa promoção que tá aqui, ó, aparecendo aqui no bannerzinho pra vocês. Olha que legal, cara, um caminhão de prêmios. Lá você pode ganhar iPhone, valores em dinheiro, carro, tem muita coisa. Mas há muitos prêmios sensacionais. Então, vai lá na Bet7k, faça sua fézinha, que até aqui, ó, vou até aumentar a tela pra vocês darem uma olhada. Aqui, até o dia 1º, 1º, até o dia 1º de janeiro, tá rolando aí de vocês fazerem essas apostas e concorrerem a milhares de prêmios, beleza? Isso só na Bet7k, gurizada. E, lembrando, o link vai tá no comentário aqui embaixo fixado e também aqui, ó, na tela. Tem o QR Code. Só vocês colocarem o celular aí, a câmera, e te cadastrar e depositar, beleza? Vamos lá, então, vai ficar aqui na tela pra vocês até o final do vídeo. Gurizada, Felipe Carbadio chegou! É isso mesmo, o Felipe Carbadio chegou ao aeroporto pra assinar com o Grêmio. Vamos dar uma olhada na chegada. Essa filmagem veio lá do meu amigo Jeff, do canal FBI Tricolor. Deixa eu colocar na tela aqui pra vocês. O Carbadio chegando. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na chegada de Carbadio no aeroporto Salgado Filho. Eu tô empolgado, né, gurizada? Eu tô empolgado, tô empolgado. Felipe Carbadio, o melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Olha isso, cara. O cara tinha que dar marra. Pareceu de bala até um pouco. Esse cara vai jogar muita bola aqui, hein? Gurizada, prestem atenção, hein? Felipe Carbadio... Anotem esse nome. Anotem esse nome. Felipe Carbadio. E amanhã deve chegar aí o Franco Cristaldo. Então o Grêmio, mano, viu? Tá fazendo uns reforços top. Caramba, hein? Chegou o homem, então. Cheio de seguranças do Grêmio, tudo levando ele pra fazer os exames médicos e fazer a sua assinatura de contrato com o Grêmio. Hoje o Grêmio também apresentou aí, gurizada, o Bruno Vini. Então tem muitos reforços aí chegando, se apresentando, assinando. Em breve vamos ter mais informações. Me sigam lá no Instagram e também se inscrevam aqui no canal, beleza? No Instagram, arroba MarlonNTG. Valeu, gurizada! Não te esquece, ó. A BetSetK vai lá, te cadastra, deposita pra vocês concorrerem a prêmios e ganharem muito nas suas apostas também. Valeu, um abraço! Falou! Fui! 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 Obrigado.